Olá, meus amores lindos, tudo bom? Como vocês estão? Que bom estarmos aqui juntinhos para nossa aula de hoje. Desperta aí, povo querido, povo do terceiro ano, porque agora nós vamos à nossa aula, tá certo? Então, espero que todos vocês estejam aí bem atentos para que nós possamos iniciar aqui a nossa disciplina de hoje, gente. A nossa disciplina de hoje será a disciplina de artes. E hoje nós vamos aprender coisas novas, diferentes. Então, olha, atentos aí às orientações da tia Alessandra, tá certo, meus amores? Prestem bastante atenção naquilo que nós vamos aprender. Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Nosso assunto de hoje será mosaico. Então, vamos lá aprender um pouco desse da página 37 do seu livro. Lá na página 37 do seu livro de artes, nós falaremos um pouco sobre mosaico, a importância do mosaico, como é interessante essa parte que nós iremos estudar hoje. Então, meus amores, nós iremos estudar aqui, meus queridos. Vamos lá? Mosaico é uma arte decorativa que consiste em criar figuras geométricas ou abstratas com pequenos fragmentos de materiais. Olha que belíssima arte em mosaico nós temos aí na nossa figura ao lado. Gente, essa figura ao lado demonstra, demonstra aí, certo, meus amores? Demonstra aí como é realizado os mosaicos. Aí você pode perceber que é uma arte bastante decorativa, bem colorida. Observe que esses pedacinhos, né, que você pode identificar aí, são pequenos fragmentos de materiais no qual nós podemos realizar os nossos mosaicos. Aí vai dependendo da criatividade das pessoas. Observe aí que na figura ao lado nós temos vários tipos de figuras abstratas que foram utilizados com esses fragmentos de materiais. Olha, gente, é um trabalho minucioso, porque eles vão colando, né, esses pedacinhos um por um até obter esse formato bem colorido, bem bonito, certo? Eles podem, vocês podem ver que aí eles vão colocando aí um por um para que seja identificado aí pelas cores, tá certo? Eles utilizam nesse formato aqui, nessa imagem que a tia Alessandra está mostrando para vocês, eles estão trazendo cores bem variadas, né, de formas bem bonitas em termos de criatividade. Exploraram bastante a criatividade para criar esses mosaicos, tá certo? Então vamos continuar. Diz assim, essa técnica, ela é aplicada em superfícies planas, como pisos, paredes e quadros, além de esculturas. Olha só que belíssima representação de mosaico nós temos aqui nesse piso, né, observem aí que você pode identificar que é ir ao piso de uma casa, né, o piso de um local residencial, mas olha a riqueza de detalhes nesse piso, gente. Eles pegaram aí pedaços de cerâmica, pequenos pedaços de cerâmica e foram juntando um a um até obter esses desenhos. Como a tia Alessandra já citou pra vocês, é um trabalho muito minucioso, porque olha só essa, as flores que tem, o formato das folhas que tem, eles vão pegando os pedacinhos, no caso aí, eles utilizaram a cerâmica para poder realizar esse trabalho, então eles pegaram os pedacinhos e foram juntando, não de forma aleatória, né, não pegaram aqueles pontinhos, aqueles pedacinhos e foram colando aí de forma aleatória, mas eles fizeram, utilizaram-se de sua criatividade para criar elementos aí até da natureza, como essas flores aí, esse formato dessa paisagem aí que ficou nesse piso. Muito belíssima aí essa técnica utilizada aí nesse piso. E também, gente, não é só no piso que é utilizado dessa forma do mosaico, ela é utilizada também nas paredes, nos quadros, além também das esculturas. O registro mais antigo de um mosaico é de 3.500 antes de Cristo, na cidade de Ur, na região da Mesopotâmia. Trata-se do estandarte de Ur, uma caixa de madeira com painéis nos quatro lados e um mosaico feito de arenito avermelhado, lápis lazuli e outros materiais preciosos. Olha que riqueza de detalhes nessa caixa de madeira, gente. Esse formato aí que vocês estão observando, ele também foi utilizado com a técnica de mosaico, só que ao invés de utilizarem cerâmica, como no caso da nossa imagem passada, aqui para a realização desse mosaico, eles utilizaram arenitos, arenitos avermelhado, lápis lazuli e outros materiais preciosos. Olha a riqueza de detalhes que eles utilizaram para fazer essa belíssima imagem. Então, gente, olha só, o cuidado com as cores, colocando aí cada porra em seu devido local, tendo toda aquela, tanto a sua criatividade, mas também, muitas vezes também, paciência para ir colocando nas cores certas, a medida certa também, para ter esse trabalho final belíssimo, como está aí nessa caixa, no formato dessa caixa de madeira. Muito bela aí essa arte de mosaica feita com arenito, como a Tia Alessandra já citou para vocês. Para a realização de fazer uns mosaicos, você pode utilizar vários materiais. Na primeira, nós observamos lá o mosaico realizado para o piso da casa, nós observamos lá o mosaico utilizado de cerâmica. E agora, para essa caixa de madeira, eles usaram arenito e alguns materiais preciosos. Os gregos, eles costumavam criar pisos com pedaços de mármore branco ou de cor, assentados com uma massa compacta e resistente. Observe também aí no nosso slide que nós temos uns pisos que os gregos, eles faziam também nas suas casas, nos locais em que eles frequentavam. Então, para a realização desses mosaicos, eles utilizavam mármore branco e de cor, para que houvesse aquelas combinações de cores. Então, eles faziam como as pessoas fazem, de uma maneira bem clara aqui, para vocês terem aí na mente de vocês, quando a pessoa coloca a cerâmica na casa, ele vai colocando aquela cerâmica e vai assentando com a massa cola. E os gregos faziam também essa parte de piso, né? Só que aí, gente, eles não pegavam a cerâmica grande para fazer. Eles pegavam pedaços, pedacinhos de mármore. Como vocês podem observar atentamente, tem esses quadradinhos aí com as cores brancas, pretas, é um pouco avermelhada, azulada. Esses pedacinhos aí, gente, é o que eles faziam, né? E eles iam colocando um por um. Iam fazendo lá as suas formas, as suas figuras abstratas. Mas detalhe, eles colocavam lá de um por um. Era todo um trabalho minucioso, até que se pudessem observar essa imagem do jeito que ela está aí ao lado, gente, demorava, sim, um bom tempo para que eles pudessem realizar, por conta da riqueza de detalhes que essa imagem, ela produzia. Já os romanos, a partir do século I a.C., eles começaram a usar a técnica de mosaico, também em murais, pontes e até painéis transportáveis. Então, os romanos também, eles começaram a utilizar essa técnica de mosaico, mas não somente em piso, onde ali aquelas fontes, onde existia aqueles locais que as pessoas estavam lá, os locais públicos que as pessoas ficavam, painéis que eles pudessem transportar de um local para outro. Observem aí, na nossa imagem, são técnicas de mosaico utilizadas já pelos romanos. Também podem observar, pessoal, que esses pedacinhos aí que vocês estão conseguindo visualizar, esses quadradinhos aí, como a tia Alessandra citou, eles eram colados um a um, certo? E eles faziam de uma forma perfeita, como vocês podem observar aí, que ficava belíssimo o trabalho realizado, no qual eles misturavam a técnica e a criatividade, e também o uso de cores, para que pudesse também ter esse formato no qual as pessoas pudessem observar. Então, aí também, na nossa imagem, é uma das técnicas de mosaico já utilizada pelos romanos. A arte em mosaico, ela é vista em obras bizantinas, retratando figuras sagradas, como Cristo, a Virgem, os santos e os mártires. Vocês podem observar também esse quadro, parece que foi pintado, mas não foi, gente. Essa obra aí também, ela foi realizada com a técnica de mosaico. Na Idade Média, assim como outras manifestações artísticas, o mosaico, ele entrou em declínio. Já no Renascimento, ele ressurgiu, mas precisou incorporar o estilo realista de representações para tentar criar imagens mais próximas do real. Um exemplo famoso é o mosaico na Basílica de São Marcos, em Florença. Então, como nós havíamos mostrado para vocês, eles utilizavam muito as técnicas de mosaico, os gregos e os romanos, na forma de painéis, em formas abstratas. Quando ele entrou em declínio, o mosaico entrou em declínio, aí as pessoas deixaram mais de praticarem essa técnica. Porém, no Renascimento, ele ressurgiu também. Só que, ao invés das pessoas utilizarem de maneira abstrata os seus modelos, eles começaram a criar imagens mais próximas do real. Aí vocês têm o exemplo aí do mosaico lá da Basílica de São Marcos, em Florença. Olha também, gente, a riqueza de detalhes dessa imagem, né? Feita também com a utilização do mosaico, onde as peças eram colocadas uma por uma. A calçada de Copacabana e o mural da Igreja da Pampulha, criado pelo artista Paulo Werner, são exemplos famosos de mosaicos no Brasil. Aquele calçadão ali que as pessoas gostam e admiram, lá a calçada de Copacabana. Observe atentamente, olha esse slide, essa imagem no slide, é um trecho da calçada de Copacabana. Visualize bem como utilizaram-se, eles utilizaram os pedacinhos de peças entre o preto e o branco para realçar essa imagem. E ela ficou belíssima e sendo conhecida, tá certo? E sendo conhecida em vários lugares do mundo. Assim também como o mural lá da Igreja da Pampulha, que é um dos patrimônios naturais, culturais da humanidade. Observem os materiais usados na criação de um mosaico. Para você criar um mosaico, você pode utilizar pedra, azulejo, pastilhas de vidro, conchas, papéis, botões, plásticos, couros, grãos de alimento. Então, você pode utilizar vários tipos de materiais para a realização do seu mosaico. Observe aí, ao lado, que essa pessoa está utilizando aí aquelas pedrinhas, algumas pastilhas de vidro para realizar essa sua imagem aí, para poder realizar o seu mosaico. Então, o mosaico, ele pode ser utilizado em diversos tipos de materiais. Basta utilizar também a sua criatividade. Mas lembrando, olha só o detalhe ali, é utilizado os pedacinhos, né? Ele não é utilizado uma peça grande, mas vai utilizando os pedacinhos para recriar a sua imagem. Observe também aqui, que a Tia Alessandra trouxe para você, alguns modelos de mosaico. Alguns modelos de mosaico, que você pode observar aqui ao lado. Esse tipo de mosaico, que ele utilizou aqui com o papel, ele foi colando e foi colocando os pedacinhos de papéis para que pudesse realizar ali o seu mosaico. Também, ao lado, para a realização desse barquinho, ele utilizou também pedaços de papéis para que pudesse obter a sua obra final. Amores, agora nós temos a atividade no livro, da página 38. Vamos lá observar? Olha só, na página 38 do seu livro de artes, diz o seguinte, crie você um quadro de mosaico. Então, o que você vai utilizar para realizar esse quadro de mosaico? Você vai precisar de um CD velho, aquele CD antigo que a sua mãe não usa mais? Então, você pode pedir para a mamãe, ou então ao papai, ou mesmo para algum dos seus responsáveis. Precisa também borracha de EVA, um papel ofício. E no papel ofício, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai desenhar a imagem que você quer colocar. Lembre-se de fazer uma imagem que ela seja do tamanho daquele seu CD. Aí você primeiro desenha aquela imagem. Dê preferências a imagens grandes, como o barco, como a tia Alessandra já mostrou lá no slide, a figura do slide de um barco lá para você. E também você pode utilizar também uma flor. Então, você irá pensar nas cores que você pode utilizar para compor esse seu quadro e picar esses pedacinhos de EVA, fazendo uns pedacinhos pequenos. Tia Alessandra, e se eu não tiver EVA, eu posso utilizar papéis? Pode. Como é que você pode fazer para que seu papel fique colorido? Você pode pegar seu papel e pintar o seu papel com giz de cera. Pinta lá o seu papel com giz de cera bem forte e depois você pode ir lá picar para que você pode obter novos tons para o seu trabalho. Aí você irá colar, primeiro você cola lá aquela parte que você desenhou, aí depois você vai colando os pedacinhos para cobrir o seu trabalho por completo. Você pode fazer o contorno com cola, fazer, colar uma plaquinha com o seu nome. Então, você tem essa ideia desse trabalho para você colocar no seu quarto. Lembre-se que a tia Alessandra também vai querer ver esse trabalho de vocês. Vocês trarão para a sua aula para que nós possamos observar tanto a tia Alessandra como também os demais coleguinhas para que nós possamos ver a sua criatividade. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até logo mais. Tchau, amores.